Oi pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou dar um update das vitaminas que eu tô tomando. Então, eu gravei dois vídeos sobre elas e eu tava tomando essa daqui de colágeno, tá? Essa daqui já acabou. Não, só tem uma, duas ali, ó. E essa aqui vem 60 cápsulas, tá? É um suplemento alimentar pra... ele é bom pra pele, que tem colágeno, né? Então, tá quase acabando. E também eu tô tomando esse daqui, que é o Centro Tabs Beauty. Esse aqui já é o meu segundo, tá? O outro que eu tava tomando acabou faz tempo, faz um tempinho. Aí eu parei um pouco de tomar e o meu cabelo voltou a cair de novo. Então, meu cabelo tá bem frágil. Por isso que eu resolvi comprar o segundo potinho, tá? Então, esse aqui faz, acho que, uma semana que eu comecei a tomar de novo, tá? Ainda não deu muito resultado, porque o meu cabelo tá caindo bastante. Ó, eu só coloco a mão aqui e ele já sai. A minha mesa aqui tá cheia de cabelo, gente. Tem que botar tudo fora. E ele cresceu bastante, o meu cabelo, tá? Ele... essa vitamina aqui ajudou bastante no crescimento. Ela é pra cabelos e unhas também, tá? E as minhas unhas cresceram bastante também, tá? Eu não deixo elas muito compridas, porque senão eu me arranho, arranho junto quando eu vou dar banho nele também. Então, não dá pra... Então, não dá pra deixar muito grande, né? Mas ela... Mas ela tá crescendo rápido e ela tá bem forte, tá? E o meu cabelo, eu tô esperando ele parar de cair de novo, né? E ele tá bem grande, ó. Essa vitamina ajudou ele a crescer bastante. Eu vou deixar uma foto minha aqui, quando eu comecei a tomar essa vitamina, tá? Então, pra vocês verem o resultado. Esse vídeo é bem rapidinho, tá, gente? Eu não tô muito bem hoje. E... mas eu tinha que gravar. Bom, então, ó. Meu cabelo sempre gosta de fazer uma trança depois que eu lavo, tá? Ainda ele fica do jeitinho que eu gosto. Meio ondulado, assim. E aqui já tem umas falhas. Algumas falhas aqui, ó. Porque ele tá caindo bastante, como eu falei, né? Principalmente no banho. Então, ele cai principalmente no banho, gente. Eu passo a mão, assim, e vem um monte de fio na minha mão. Então, é isso, gente. Esse é o update aí das vitaminas, tá? Que eu tô tomando. Da vitamina agora que eu tô tomando. Ó. Ainda tem bastante. É... eu não sei se eu vou comprar essa daqui de novo. Acho que não. Eu vou comprar outra. Pra pele, né? Aí, quando eu comprar, eu venho aqui e faço a resenha pra vocês, tá bom? Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, deixa o like. Não esquece de comentar o que acharam. E me siga no Instagram. É arroba Viviane Silva Mix, tá bom? Então, é isso. Tchau. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho